Fala pessoal da GFight, tudo bem? Hoje recebemos aqui Larissa Pacheco, finalista do GP do Peso Leve do PFL. E aí Larissa, tudo bem? Como é que tá aí essa apreensão pra essa data tão especial? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? A gente tá trabalhando bastante. Apreensão não tem, só alegria, só felicidade. Expectativa super bem também, então só alegria. Inclusive, você que é uma estrela do PFL também, ao lado da Kyla Harrison, na final você vai enfrentar a Kyla Harrison, uma lutadora que você conhece bem até. Primeiro de tudo, antes da luta, eu queria saber de você a sua relação com ela, como que é? A minha relação com ela é normal, assim, nós não somos amigas, né? Afinal, ela não é muito amiga de ninguém, assim, dentro da competição. Mas a gente se trata super bem nos bastidores, né? Você fala, se cumprimenta, não tem problema nenhum. A relação é boa. E como vocês são duas estrelas do PFL, também o interessante de te perguntar é como você lida com essa pressão de chegar, né? Tem meio que essa obrigação de chegar nessa final. E tá dando certo, porque essa, lembrando, é a sua segunda vez na final desse IGP. Tira isso de letra pra você até um incentivo. Como é que é lidar com isso? Não, na verdade, eu nem tenho tanto assim, eu nem sinto tanto essa pressão, porque eu não me coloco essa pressão. Não acho que eu tenho obrigação de nada, não acho que eu tenho que provar nada. Ser estrela de um evento é muito legal, mas... Eita, uma abelhinha. Mas eu não me dou essa responsabilidade que a mídia e o evento que a mídia me dá. Porque eu acho que tira o prazer da luta, tira a alegria, a diversão, entendeu? Tira o gosto que a gente tem realmente de lutar. Porque parece que eu tenho que estar me provando, porque eu tenho que fazer isso porque todo mundo quer. A pressão é normal, a cobrança é normal, mas eu, como eu falei, eu não me dou essa responsabilidade. Então, eu fico super tranquila em relação a isso. Você, inclusive, Larissa, enfrentou a Kyla Harrison duas vezes, foram duas derrotas por decisão unânime. Poucas vezes a Kyla Harrison venceu por decisão unânime e você tá malatando esse combate duro pra ela. O que de lição você tirou dessas duas lutas? Ah, tudo, né? Na época, eu tava voltando de três anos de lesão, tava com pouco ritmo de treino, meu preparo físico não era o mesmo, meu preparo psicológico não era o mesmo. Então, na primeira luta que eu fiz com ela, eu peguei a luta com cinco dias, né? Que eu ia lutar com a Roberta Samadhi, que é brasileira, inclusive. Só que em cinco dias trocaram a gente. E eu fui lá e encarei como se fosse qualquer outra atleta, né? Eu não a conhecia, então não levei esse peso pra luta. Não levei essa cobrança, né? Esse peso que todo mundo colocava. Ah, porque ela é bicampeã olímpica, ela é demais. Eu nunca levei isso. Sempre respeitei, óbvio, ela, mas nunca olhei pra ela como se ela fosse invencível, até porque ela não é. E na segunda luta, na segunda luta que nós fizemos, como eu tava todo esse tempo sem cortar muito peso, e a gente fez o quê? Quatro cortes de peso nesse ano, né? O preparo, como eu falei, o preparo era diferente, a dieta era diferente, o meu corpo não tava acostumado, e quando foi na última luta, na pesagem, que foi em Nova York, eu fiquei muito tempo desidratando. Então, toda vez que eu ia repor o líquido, o meu corpo começava a expelir. E eu não consegui ganhar o peso adequado pra poder fazer a luta. Consequentemente, não recuperei força, não recuperei muita coisa, mas consegui pro quinto round com ela, né? Levar a luta pra decisão e expor, de certa forma, muitas brechas do jogo dela, né? Essa vai ser a sua segunda vez na final do GP, e eu queria saber de você o que você tá planejando de fazer de diferente pra, dessa vez, conquistar esse aí valoroso prêmio de um milhão de dólares. É, como eu falei, o jogo agora é diferente, né? Eu já conheço o jogo dela, e estando na organização, esse ano acompanhando todas as lutas, a gente consegue ver onde que ela erra, né? Onde que as brechas que a gente pode vencer. Então, a gente tá trabalhando em cima disso. Eu não vou te dizer assim, ah, eu vou nocautear, eu vou finalizar. Mas a gente sabe que bloqueando as quedas delas, a gente começa a mexer com o psicológico dela, né? A gente sabe que o jogo dela não é tão completo com relação ao MMA. Ela é uma ótima grappler. O grappler dela é sensacional, a gente não tem o que falar. Mas a gente sabe que, nas outras áreas, ela não é tão habilidosa assim, né? E eu venho mostrando aí boas performances com relação à strike. A minha parte de strike tá bem evoluída, eu consegui crescer muito nisso, ganhar mais confiança nessa parte de strike, né? O meu jiu-jitsu, eu não tenho nem o que falar, ninguém tem o que falar do meu jiu-jitsu. Já dei provas disso também, porque eu sou tão boa no jiu-jitsu agora quanto na trocação. Então, a gente tem muitas possibilidades aí. A gente tá estudando muito o antijogo dela. Isso é uma coisa legal que você falou da sua trocação, porque eu ainda boto outro adjetivo. Você tem um poder diferenciado no MMA feminino. E no PFL, você tá fazendo aí um caminhão, né? Um caminho ali de vítimas. Acha que se você conseguir esse belo e bom golpe, a Kaila vai sentir a sua mão? Você acha que ela não é tão resistente assim pra isso? Não, eu não acho que ela seja resistente. Eu não acho que ela seja muito testada nessa área. Dá pra ver. Eu consegui tocar ela algumas vezes, né? Consegui tocar o front dela algumas vezes nas duas lutas que eu fiz. E eu nem tava com o poder de nocaute que eu tô hoje. Então, eu acredito que hoje, eu acertando uma boa mão nela, eu acredito que ela não volta. E, Larissa, e também uma coisa interessante é porque essa final foi meio que... todo mundo já previnha que você e a Kaila Harrison chegariam nela. Pra você ter um sabor especial fazer essa final justamente com a Kaila Harrison? Com certeza, com certeza. Todo mundo... Essa final, na verdade, já era pra ter acontecido no ano passado. Sim. Mas por conta dos problemas que eu tive, acabei não batendo peso. Então, todo mundo ficou falando. Aquelas coisas que a gente já conhece da mídia e dos críticos de sofá, que são os que não treinam. Mas vai ter um gosto especial. Primeiro porque ela já me ganhou duas vezes, né? Eu sei que eu não estava no meu melhor preparo, como tu hoje. Então, eu acho que vai ser uma boa forma de mostrar pra todo mundo as minhas habilidades, as minhas qualidades, e mostrar que eu sou uma atleta completa. Você, inclusive, já teve essa passagem pelo UFC, ou seja, é uma veterana também do MMA feminino, mas muito se fala da Kaila Harrison, dela já estar preparada pra fazer lutas grandiosas contra Cris Ciborgue, Amanda Nunes. Você, como a conhece bem, acha que ela está mesmo preparada pra esse passo, ou não? Tem que respeitar ainda. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu não tiro o mérito dela, como eu já falei. Ela é uma atleta que se coloca muito nessa posição por conta de ser bicampeã olímpica, né? Ela é bicampeã olímpica. A gente não tem o que contestar dentro do judô com ela. as medalhas dela provam isso, né? Mas pra dentro do MMA, a gente sabe que falta muita coisa. A gente vê pelas performances dela. Entendeu? A gente vê que o jogo dela é manjado. É aquele negócio que a gente sabe que vai pegar. Sabe que é eficiente. Ela é excepcional nessa parte. Mas a gente sabe que a Amanda e a Cris são super habilidosas em todas as áreas. Até porque no Brasil, a gente não tem muito isso de sair um judoca, sair de uma arte, de uma Olimpíada, de um esporte olímpico pro MMA. Geralmente, a gente já vai pegando tudo de uma vez, né? A gente aprende muito rápido. E, afinal, foi a gente que criou esse esporte, né? Vamos falar. O esporte é brasileiro. Então, a gente tem que valorizar também os atletas. Não só isso, mas a Cris e a Amanda são duas atletas que a gente não tem o que falar. E, com certeza, você tocou aí. São praticamente pilares. Meio que inspiram as demais lutadoras. Quem sabe a Larissa Pacheco, no futuro aí também, no artigo desse patamar. E uma coisa que eu tenho essa curiosidade de saber de você é o seguinte. Pô, o PFL oferece uma bela quantia de prêmio, um milhão de dólares. Mas, por outro lado, você também tem a possibilidade de não só retribuir uma dessas derrotas pra Kyla Harrison, como tirar a invencibilidade dela e também o hype. Pra você, Larissa, o que, de fato, é mais simbólico e mais importante? O prêmio em dinheiro ou esse aspecto todo ali contra Kyla Harrison? Esse legado? É, com certeza, o legado, né? Na verdade, eu venho desde 2012, 2011 lutando. Eu já passei por grandes organizações. Eu já me testei mais do que nunca. Eu já lutei com grandes atletas. As pessoas não veem muito isso, mas eu já lutei com a Jéssica Andrade, que já foi campeã da categoria. Já lutei com a Germane de Randamey, que também foi campeã do 66 no UFC. Eu já aprendi duas vezes pra Kyla, que é campeã de um grande evento. A Carol Rosa também. Então, assim, eu já lutei com todas. Na época, eu não tive esse resultado tão significativo, porque era uma outra categoria. Era o início de uma nova era pro MMA, incluindo o MMA feminino. E hoje eu me encontrei na minha categoria. Minha estrutura é grande. O meu peso, ele é esse, né? De 70 quilos. Então, poxa, eu tô conseguindo realmente mostrar tudo aquilo que as pessoas esperavam em 2013, 2014, lutando pelo UFC. De novo numa grande organização, com um amadurecimento como atleta, uma experiência, né? Então, tudo isso tem complementado o meu... o meu portfólio, digamos assim, né? Então, poxa, não tem muito o que falar. Eu tenho uma história dentro do MMA. Só que ninguém quer ver isso. Mas eu tenho uma história, então. Eu sou uma veterana dentro do MMA. E chegando na reta final aqui, na entrevista, pra você, pra essa final, qual é o melhor cenário? Porque os lutadores meio que projetam, né? Meio que eles ficam mentalizando a luta. Como você mentaliza essa final em específico? Bom, essa final, eu quero, óbvio, vencer, independente de qualquer coisa. Mas eu acredito que... Dependendo de como que a luta vai correr, né? Eu nunca planejo as minhas lutas. Eu não boto um... Ah, vai ser uma finalização, vai ser um nocaute, vai ser por pontos. Enfim, eu nunca mentalizo isso. Eu visualizo a luta, visualizo. Eu visualizo ela entrando nas minhas pernas o tempo todo. Eu visualizo ela querendo isso e fazendo aquele jogo de sempre. Eu visualizo as brechas que a gente pode ter pra poder nocautear ou finalizar, né? E isso eu vou sentir lá na hora da luta. Então, eu tô me preparando tanto no chão quanto na parte de cima. Enfim, preparando tudo pra que a gente tenha um ótimo resultado. É só isso. A gente sabe que a Kyla Harrison é um tanto quanto do Trash Talk. Ela gosta de falar, dar umas provocadas. Se, de fato, ela te atacar, você vai responder? Tá preparada pra lidar com esse jogo mental? Ah, total. Total. Isso daí nem mexe comigo, nem me abala, entendeu? Eu tô super confiante, eu tô super bem. E esse Trash Talk só mostra o quanto ela tá insegura de lutar comigo. Quem tá com medo é ela, não sou eu. Como eu falei, eu não tenho que provar nada. Eu já lutei com grandes atletas, eu já passei por grandes organizações. Eu tenho um nome. Apesar de não quererem reconhecer, mas eu tenho um nome dentro do esporte. Então, é ela que precisa provar. Eu não preciso provar nada. Eu já lutei com uma strike que quebrou meu braço. E eu continuei na luta que foi a Germani. Lutei com uma grande atleta que foi a Jessica Andrade. Já fiz grandes lutas, grandes combates e agora vindo de cinco nocautes no primeiro round. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Praticamente, eu já lutei com todas as atletas que a própria Kaila já lutou. Entendeu? Então, quem tem que estar com medo é ela. Ela que tem que estar incomodada, não eu. Ô Larissa, então manda aí um recado pra galera aqui do Brasil, o pessoal da Gfight, que vai apoiar e torcer por você nesse combate aí pra Kaila Harrison. Manda uma mensagem aí pro povo. Bom, desde já, obrigado pela torcida, obrigado pelo apoio pra quem torce, pra quem não torce também, que a motivação vem cada vez mais forte. A gente vai continuar trabalhando pra que a gente possa trazer esse cinturão pro Brasil e vocês têm que assistir pra acompanhar o resultado. Pode ser que acabe no primeiro, pode ser que acabe no segundo, aí depende. Valeu. É isso aí, pessoal. Recebemos aqui a Larissa Pacheco, finalista do GP do Peso Leve do PFL. Quem gostou, peço pra deixar aquele like, aquela inscrição no canal. Também seguir a Larissa Pacheco nas redes sociais, que é sempre muito importante dar esse apoio pro atleta, beleza? Obrigado, valeu Larissa.